biométrico. A presidência dispensa a leitura da ata e dá por aprovada. Solicito aos senhores deputados que façam a sua subscrição da ata. E vamos suspender essa reunião novamente, aguardando aí os entendimentos para seguir. O projeto de resolução que nós apresentamos, deputado Orgal Andrada, demais colegas deputados e deputada, infelizmente é uma prática, quanto mais do Poder Executivo, de exorbitar o poder da delegação legislativa. O poder genuíno para legislar é o Parlamento. E às vezes se aprova uma lei aqui, o governo sempre encontra um jeito de, no decreto, acrescentar algo que nós não aprovamos. E o remédio constitucional que nós temos para suspender aquilo que exorbitou, que nós não autorizamos, aqui na Assembleia, é o projeto de resolução. O artigo 84, inciso 4 da Constituição da República, eu falo o seguinte, decreto é para fiel cumprimento da lei, nenhuma vírgula a mais. Isso é um comando claro do dispositivo constitucional. Então, nesse projeto de resolução, nesse decreto 32.649, o que o governo fez com a edição do decreto? Criou o requisito de que o beneficiário tem que ser pobre no sentido legal. Não é isso. Ele tem que ser deficiente físico. O requisito é deficiência física. E ainda criou, ainda, que tem que ser celebrado um convênio com a empresa de transporte. Também não está na lei. Então, o governo do Estado, ao editar o decreto, inovou no mundo jurídico aquilo que não estava na lei. A lei não é de mim, Antônio. Mas é óbvio que nós, deputados, temos que ter essa atenção redobrada. Porque, se o governador... Porque quando a gente apresenta um projeto aqui, nós, muitas vezes, sofremos muito com a tramitação, comissões, às vezes, duas, três, quatro comissões, plenário, emenda, substitutivo. Às vezes, alguém discorda de você, puxa para um lado, puxa para o outro. Não é a caneta fria e isolada do governador que pode legislar. E o governo sempre... Pois não, presidente? Nós tínhamos o seguinte, dito que estava suspensa nossa, eu não reiniciei essa reunião. Então, agora, considera-se... Está suspensa já, a anterior, não é essa. Então, você me permita um pouquinho, só para cumprir o regimento, nós vamos suspender a sua fala, depois nós retornamos. E suspende essa reunião de novo, torna a iniciar a nossa reunião anterior. Quer dizer, agora mesmo, nesse primeiro minuto, nós vamos reabrir outra reunião. Apreciar o projeto de lei... Desregistrar a presença... Aqui, primeiro, passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de parecer sobre proporções sujeito à apreciação do plenário. Projeto de lei número 2.516, de autoria do deputado Sargento Dix, no segundo turno, que da nova redação aparava o terceiro do artigo 113 da lei 6.763, de 26 de dezembro de 1975. Em reunião anterior, foi concedida a vista do parecer que conclui pela aprovação, na forma do substitutivo número 1, ao vencido no primeiro turno, à deputada Laura Serrano. Continua em discussão o parecer. Encerra-se, não havendo quem queira discutir. A palavra do deputado Virgílio Guimarães com muita honra. Apenas um complemento, uma vez concluída a discussão, eu gostaria de fazer um complemento ao nosso parecer, que vai consolidar melhor o entendimento que fizemos. É o acréscimo de uma palavra, mas posso ler. Após a leitura, como já foi distribuído o parecer, por não haver necessidade de reabertura de prazos, por aí, se houver consenso, apenas acrescentando um parágrafo, após a leitura do parecer, que teve pedido de vista, concedido, foi sugerida uma alteração no substitutivo, fruto do acordo entre representando o Corpo Bombeiro Militar, o autor, este relator, e quero crer que a autora do pedido de vista, que eu consultei também, eu pediria o acréscimo. É isso o retiro anterior? É, o retiro anterior. Mas eu estou acrescentando aqui o autor, este relator, e a deputada que fez o pedido de vista, a autora do pedido de vista. A alteração proposta, já em comparada ao texto do substitutivo Nourum, determina que o investimento deverá ser realizado prioritariamente, prioritariamente, no reequipamento da unidade responsável pelo atendimento do município, onde foi realizada a arrecadação. Portanto, lá no inciso primeiro do parágrafo terceiro, do artigo 113, ficará no percentual mínimo de 50%, no reequipamento prioritariamente da unidade operacional de execução do Corpo Bombeiro Militar de Minas Gerais, responsável pela área de atuação que se encontra no município que foi gerada a receita. Se todos estiverem de acordo, considerem já essa pequena alteração aqui do meu relatório. é o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. Em discussão... Em discussão... Alguém quer discutir o projeto? Não? Em votação... Em cesta discussão... Em votação, o parecer. Srs. Deputados, que aprovam o parecer do deputado Virgílio Guimarães, permaneçam, como se encontram, aprovados. Declaração de voto, presidente. Com a palavra o deputado... Parabéns, sargento Rodrigues. Presidente, eu queria apenas agradecer mais uma vez os colegas deputados, o deputado Dorgal Andrada, o deputado Gleico Franco, a deputada Laura Serrano, o presidente dessa comissão, o deputado Vittar Coelho, e o relator, o deputado Virgílio Guimarães, presidente. Essa emenda foi fruto de muita discussão, de muito debate, mas, acima de tudo, deputado Gleico Franco, de um consenso com o próprio comando do Corpo de Bombeiros Militar, que foi ajustado hoje, ainda no finalzinho e início da parte da tarde, com o comando do Corpo de Bombeiros Militar. Emenda que nós trabalhamos muito para que ela pudesse ser acertada. Houve uma necessidade de ainda deixar 25% deste percentual para que o comando do Corpo de Bombeiros, o próprio comando, pudesse também utilizar, obviamente, havendo necessidade de pagamento de pessoal. Na verdade, nós saímos da utilização de praticamente 100% de pagamento pessoal para 25%, dando a garantia que 50% ficará na unidade operacional onde foi gerado o produto da arrecadação da taxa. Uma vez contemplado, a título aqui de exemplo, uma vez contemplada a unidade de Conselho da Faete, ou de Barbacena, onde a V. Exª conhece bem a região, e equipado toda a unidade do bombeiro, e não faltando mais nenhum recurso para o custeio e equipamento, e naquela localidade a arrecadação daqueles 50% estando disponível, o comandante-geral do bombeiro poderá utilizar para ampliação de uma nova unidade. Até porque existe um planejamento e o comandante-geral do Corpo de Bombeiros esteve ontem dando continuidade no Assembleia Fiscaliza, na data de ontem ainda, porque ele não pôde vir naquelas três semanas compreendidas por uma questão de agenda. E ontem ele previa, e a sua exposição do seu quadrimestre, preveu uma ampliação de 73 unidades do bombeiro existente hoje para 130 até 2026. E nesta ampliação, ele necessitará... Ele necessitará de a utilização. Ele disse que o grupamento do bombeiro, bombeiro, a menor fração, será composta por 16 bombeiros militares, a chamada o grupamento avançado, uma fração avançada. Imagine, V. Exª, imagine que a cidade, por exemplo, de... A cidade de Pouso Alegre, a cidade de Pós de Caldas, a cidade de Itajubá tem, mas a cidade de Extrema não tem, né, de via Estado de São Paulo, a 100 quilômetros do Estado de São Paulo. E ali, à medida que a arrecadação de Pouso Alegre, Itajubá e Pós de Caldas houver o excedente dessa arrecadação e ali estando saneados os problemas locais, aquela excedente de arrecadação poderá ser utilizada para a criação da unidade lá em Extrema. Dando um exemplo aqui do sul de Minas, para que V. Exª possa ter uma compreensão melhor. Então, nesse sentido, que houve aprimoramento com a participação dos bombeiros, com a participação da CEPLAG, com a participação da Secretaria de Governo. Considero aqui o que a Comissão de Fiscalização está fazendo nesse momento, é histórico, histórico, porque eu volto a repetir, quando o projeto de lei chegou a esta casa em 2003, logo após a reforma administrativa realizada no governo do governador Aécio Neves, eu fui um crítico duro da proposta, porque estava criando uma nova taxa e o cidadão não aguenta mais tributo. E a minha crítica é nesse sentido. Passados quatro meses em que o governador Aécio estava até com a cara virada para mim, não estava muito insatisfeito, não é com raiva, mas insatisfeito com a minha posição de crítica áspera, inclusive a proposta, ele veio com o seguinte argumento, deputado, eu estou criando uma taxa para fazer o equipamento da força que o senhor defende na Assembleia. E eu me lembro muito bem dessas palavras. E eu falei, bom, o senhor tem razão nesse aspecto, mas aí o cidadão, no ano 2003, 2004, a coisa andou até tranquilamente. Mas, inclusive eu pedi aqui, nossa consultoria, o consultor está aqui, inclusive a nossa retaguarda, que fez um belíssimo trabalho de levantamento dos dados. Quando a gente começa a analisar o histórico dessa taxa, vou ver se eu encontro aqui, a matéria está aqui. Quando você começa a analisar o histórico da arrecadação e do emprego, desde 2003 até agora, do primeiro quadrimestre de 2019, no início houve uma execução praticamente quase que total, nos dois primeiros anos da criação. Mas depois a utilização para pagamento pessoal, para pagamento de inativo, totalmente desistuada. E o cidadão fica lá na ponta da limpa, poxa, eu estou pagando mais um tributo, mais um tributo, e eu não estou vendo esse dinheiro, porque o bombeiro está aqui. se você tem um prédio lá na cidade de Patos de Minas, e, obviamente, eu conheço bem a nossa querida Patos de Minas, prédio de mais de dez andares, você chega lá no bombeiro, você não tem uma escada magírica para pagar o incêndio. Por quê? Porque o dinheiro da taxa estava sendo utilizado para pagamento de pessoal. O cidadão que está do outro lado não tem, acho que não tem adjetivos para xingar. E xingar com razão. E xingar quem? A classe política, quem votou? Ah, mas foi vocês, deputados, que votaram a matéria. Se vocês não tivessem aprovado, não tinha essa lei. Então, a partir do momento que a gente faz, obviamente, aqui, sopesando e atendendo um apelo do governo para que não fizesse o 100%, inicialmente foi aprovado 100%, para o reequipamento, e a gente atende essa demanda do governo, esse apelo do governo, em se preservar pelo menos 25%, e também a lei passando a vigorar no exercício próximo, porque o governo teria dificuldade enorme já de fazer esse repasso, já que nós estamos no mês 7, então a sua organização ficaria ainda mais complicada. nós estamos dando aqui um passo muito importante. Hoje, doutor Elita Arquínio, deputado Gleico Franco, hoje nós podemos dizer, estamos garantindo 75%, a vinculação é total para o corpo de bombeiro, que é o anexo B da tabela. O 100% dos recursos vai para o bombeiro. Mas, por exemplo, ele poderá utilizar no abono-fardamento, que é pago todo mês de maio, 40% do vencimento básico de um soldado, que é o dispositivo na lei 16.076, que essa lei prevê o apagamento do abono-fardamento. Este abono-fardamento já poderia ser usado como custeio, que o comando já tinha nos relatado. Então, vai ficar no bombeiro 100%. 25% tendo essa flexibilidade, até porque o governo passa por uma situação de caixa difícil. Então, esse foi o apelo feito pela subsecretária de planejamento e pela subsecretária de junho de governo. E eu entendi que, realmente, o apelo era coerente e que é a sugestão de apenas acrescentar a palavra prioritariamente, porque ela dava essa flexibilidade ao comando de ampliar outras unidades e socorrer as unidades do próprio bombeiro. Então, nesse sentido, eu quero agradecer a compreensão, agradecer aos colegas deputados dessa comissão e, obviamente, já uma previsão feita pelo Lúcio Presidente desta Casa, que, na semana que vem, possivelmente, na segunda ou terça-feira, a matéria estará pautada em plenário. Conversando hoje com os bombeiros, o aniversário do Corpo de Bombeiros a nível nacional, a data nacional, é 2 de julho. Mas o aniversário do bombeiro militar de Minas Gerais é no mês de agosto. Quem sabe o governador, se tiver um pouquinho de habilidade política, utilize a sanção da lei para dizer, olha o que nós estamos fazendo aqui no Corpo de Bombeiros. Já desse recado para os secretários que aqui esteve hoje, e estou novamente dando o recado aqui da tribuna. Quem sabe o governador tem um pouquinho da sensibilidade política e fala, olha, que ato bonito que nós vamos fazer. Vamos sancionar uma lei em que essa taxa será 75%, 100% vinculada ao bombeiro. e ele poderá falar que está 100% vinculado ao bombeiro e que em outras administrações não foram feitas desde a sua criação. Eu tenho certeza que o governador vai marcar um gol de placa. E olha que ele está precisando muito de marcar um gol de placa, porque a sensibilidade dele, vejo que uma pessoa é uma pessoa muito bem, com ótimas intenções, uma pessoa que quebrou a bipolaridade PT e PSDB, isso foi um ponto positivo, doutor Eli Tarquin, foi um ponto positivo, isso é fato, e eu deixo aqui consignado. Mas ele precisa ter um pouquinho mais de habilidade política e pegar essas questões e falar, olha, vamos fazer aqui uma sanção da lei com um ato no corpo de bombeiros militares, para não ter custo, dentro do comando geral do corpo de bombeiros, aqui no primeiro batalhão, aqui no alto da Fonspenna. E por quê? Eu estive lá com a comissão, deputada Laura, e eu trouxe aqui os relatórios, eu disse à vossa excelência, que todo o ato da nossa comissão, seja audiência pública ou visita técnica, ela, posteriormente, os nossos consultores já estão orientados a elaborar relatório. E nós temos os relatórios, não tinha cloro, não tinha cloro, aqueles baldinho, aqueles baldinho beige, de cloro, para fazer tratamento da piscina, e arrecadando milhões e milhões de reais com a taxa. Não tinha cloro na piscina, do primeiro BBM, aqui no alto da Fonspenna, do terceiro BBM, aqui no Antônio Carlos, e no segundo BBM, em contagem. Não tinha cloro. Inúmeras viaturas quebradas, sem peça, às vezes uma peça de 500 reais, mil reais, e não tinha dinheiro para pagar a oficina mecânica. Por quê? Porque o governo criou a taxa, fez o cidadão pagar a taxa de incêndio, e não comprou os equipamentos e não deu dinheiro para o bombeiro. Agora, com o desastre de Mariana e de Brumadinho, nós estamos vendo, assistindo, o empenho do bombeiro, o trabalho incansável deles, a grandeza que é a instituição e o quanto a população necessita. Por fim, agradeço a vossa excelência pela compreensão e, obviamente, nos permitir de estar aqui votando a matéria na data de hoje. Muito obrigado, presidente. Declaração de voto. A palavra do deputado Blackman Franco. Senhor presidente, eu gostaria, na minha declaração de voto, de parabenizar o deputado Sargento Rodrigues. Primeiramente, pela sua bela explanação, ele conseguiu sintetizar a importância do curvo de bombeiros para o nosso país e, em especial, para o nosso Estado. Eu não tenho dúvida, deputado Sargento Rodrigues, disse que esse projeto vai ser um divisor de águas na história da corporação dos bombeiros de Minas Gerais. Como você colocou com muita propriedade, inclusive, eu canso sempre de ressaltar a sua importância e espero que a corporação reconheça em seu trabalho, deputado Sargento Rodrigues, esses relevantes serviços que você tem feito e vem fazendo ao longo dos anos para a segurança pública do nosso Estado, dada a sua competência, a sua sensibilidade com a causa e conhecimento. É um dos deputados mais preparados dessa Casa e eu tenho orgulho de ser ladeado por V. Exª. E, lá na minha região, nós só temos que agradecer a palavra de gratidão, porque os trabalhos realizados pelo Corpo de Bombeiro é de extrema importância para as cidades, principalmente, como coloca muito bem o nosso decano, professor, humanista, doutor Eli Tarquin, nós temos que priorizar a vida. E o que uma coisa que o Corpo de Bombeiro faz com muita propriedade é a priorização da vida, principalmente, da população que vive nos municípios. Então, gostaria de parabenizar o deputado Sargento Rodrigues por mais esse grande trabalho, por mais esse projeto de tanta envergadura que, com certeza, vai impactar positivamente nas vidas dos mineiros e das mineiras. É o que eu tinha, Sr. Presidente. Eu também quero aqui, Sargento Rodrigues, declarar o meu voto que foi favorável e também aqui louvar a sua iniciativa como de outros projetos que aqui Vossa Excelência já trouxe, foi aprovado e foram aprovados e trouxeram, transformaram a vida de muita gente. Porque o importante da lei é que nós somos agentes de transformação social, de vida, no alcance social, para vidas melhores. E eu estou aqui já com o nosso deputado Sargento Rodrigues há muito tempo, vários mandatos, e eu lembro a luta que foi para desmembrar e criar o Corpo de Bombeiros. Doutor Eli, só para só para rememorar, Emenda Constitucional 39, datada de 2 de junho de 99, separou o Corpo de Bombeiros Militar e fez uma meia-anistia aos praças que participaram do movimento grevês de 97. Meia-anistia. Eu ainda quero alcançar aqui o perdão total. Anistia é borracha, é perdão, o que nós não alcançamos ainda. Mas é só para assessorar a Vossa Excelência. Emenda Constitucional 39, de 2 de junho de 99. E isso foi uma das maiores conquistas da segurança como um todo, porque essa está ligada diretamente à vida. A nossa convivência com os bombeiros, nos hospitais, é bastante fraterna e também com o mesmo objetivo. Então, estamos aí para buscar melhor, salvar as vidas como instrumento de Deus. É lógico, ninguém salva a vida a não ser Deus, mas eles são nossos companheiros de todo dia e, por isso, nós sempre trabalhamos pelo bombeiro. Lá em Patos, agora, você sabe que tem um batalhão de bombeiro que foi inaugurado recentemente. E vai ter taxa. E vai ter taxa. E essa taxa agora não está mais monopolizada no Poder Central. Esse é que é importante, porque lá é que vive, lá é que tem que ter o dinheiro na hora, porque tem muitas... Vive de emergência. Vive com a emergência e da emergência. Esse é que é o problema. Então, eu conheço muito bem a trajetória do Sargento Rodrigues, que se dedicou à segurança pública de fato e de direito, e de direito agora e de fato como deputado para poder transformar muita coisa. Isso é uma história longa que vai dar muito mais do que um livro. mas é verdade, porque ele se esmerou, foi estudar direito, mais cursos de comunicação, mais pós-graduado, tudo isso para desempenhar com muito denodo e com muita deontologia, que é o dever de cada pós que você fez, de cada formação que você teve. E, quando você falou aqui anteriormente, eu faço as suas palavras também as minhas, com relação ao problema do Pacto Federativo, que é, sobretudo, esquizofrênico por conceito. porque esquizo significa fendilhamento, partido, separado de uma coisa que é única. Então, e o frenos aí é o nosso comportamento com relação, gera muita dificuldade para o nosso comportamento como legislativo, porque o Pacto Federativo, ele limita a nossa capacidade de criar leis aqui para o todo, para o todo de Minas Gerais, com as suas especificações, existenciais. A geoeconomia política de Minas tem sete macro-regiões diferentes e nós temos que legislar um pouco, teríamos que ter mais liberdade para legislar em relação à Constituição Federal, que deveria ser mais enxuta e dar mais chance para a gente legislar. Nós temos 25% só de chance para transformar a vida dos mineiros através de leis, está certo? porque nós não temos, eles entendem que o Pacto Federativo talvez força ainda da revolução, ainda do feudo, está certo? Do feudo político, nós temos, eles pensam que o Brasil ou é um planalto, ou é uma terra tudo igual e não tem tantos estados como são. Você veja a diferença de São Paulo com Piauí. como é que você tem uma tributação? A tributação pode até ser única, mas tem que regular, criar uma equidade nisso aí, quer dizer, nós temos igualdade, mas a igualdade é regulada pela equidade, que é aquele problema. Aqueles que têm menos têm que ter mais apoio do governo, aqueles que têm mais têm menos, não é menos apoio, tem que ajudar o governo, eu digo em termos capitalistas, e nós precisamos sim, então, fazer uma simbiose do trabalho com o capital para promover o social, porque não adianta ter uma economia rica e um povo pobre. Parabéns, Sargento Rodrigo, por toda a sua trajetória, por todos os projetos de lei que você tem conseguido aqui aprovar, eu quero ser seu companheiro sempre. Obrigado. E, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.